E aí, Deus do Caralho! Olha isso! Muito boa noite senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma saída de evento Tem muito carro saindo, vou gravar pra vocês tudo que for sair daquele buraco É isso aí, espero que vocês gostem, espero que você curtam Esse é o minuto que eu vim correndo Você velho é foda Bom, espero que você goste, espero que você curte Soca o dedo aí e comenta qual carro você mais gostou, beleza? Bom, tá vindo mais lasanha aqui, vou gravar pra vocês Pega! O LED caiu Você viu? O que? Caiu o LED do cara ali O que é bicho? Não me viu pelado ainda Graças a Deus Ficadão no meio Os todo me viu pelado Se me vê pelado ele vomita Não, quer dizer, ele ama Desculpa, eu tô nervoso Vale, faz favor, eu peguei Vale, faz favor, eu peguei E aí, rapaziada, é... Nesse vídeo aqui, como se trata de um evento, da Porn Garage, da Porn, da Porn, da Porn, da Porn, da Porn, da Porn. A gente vai deixar o Instagram deles aparecendo pra vocês É um evento de carro rebaixado Então não vai ter acelera Vai ter muito carro bonito, na moral Lá dentro tava maravilhoso A gente vai gravar aqui pra vocês a saída Curtir junto aí, Roder Na moral Não é assim Não é assim Opa Tchau meninas, boa noite Boa noite Olha o LED Cidade maravilhosa Hmm Ih, mas é um dos milagre Vou pegar um dos milagre O quê? Opa! Opa! Tchau, brigado! Você vai pra casa! Se eu comer lá, você vai pra casa! Boa noite! Boa noite, gente! Falou! Olha essa cor! Opa! Pouco baixo ali, graças a Deus! Tá pouco baixo, só um pouquinho! Agora eu vou ensinar pra vocês como tem a traplástica segura Doritos! Coloca um monte na mão, aí eu vou passar! Opa! Bailinha Opa! A TT tá bonita pra caralho, qual é? A TT na frente, nossa senhora que carro velho A TT 발 Opa! Passa! Mais um que pega o copo! Opa! 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 Esse golzinho lá é muito coisa ali, velho! Bora, cara! Bora, Dani! Bora, papai! Esse S10 é aquela maravilhosa lá, mano! Vamos lá! Cara, são os bravos agora! A primeira dos bravos! Esse é um dos Audi A1 mais bonitos que eu já vi, velho! Opa! Rapaziada! Essa Audi A1 vermelha com neon branco! Eu nunca imaginei que neon branco ia ficar tão bonito! Eu fiquei com vontade de ter um carro pra... Quer dizer, eu tenho carro, né? Vou colocar neon branco pro meu carro só pra ver como que ia ficar! Que bagulho de bom gosto que esse maluco tá comprando! ... ... ... ... Se inscreva no canal. O que que é isso cara, viu? Alantra porra Porra, parecia um pipoca do caralho Porra Já aguço nem pra dar um tiro no cara Pau É dumps, caralho É dumps, é dumps Dumps, é dumps Dumps, Brasil Graças Eu vou dar mil que ele vai chamar Um bolinho E o carro com o Leon fica bonito, né mano? Um pouquinho pega mesmo Olha essa dança da moral, velho Veste de calça Essa cor, ó É O carro tá mais bonito O carro tá mais bonito O carro tá mais bonito de São Paulo Olha essa cor Opa 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 O Opa Opa A cadeira de rodas tá fulhinha Vamos ver se você tá conseguindo Pra eu Calha, não entrou Vai, mano Vai, mano Vai, mano Vai, gente Vai, gente Sai da carona É tudo que tá doido, né, velho Viu Opa É muito, muito a gente fala de pedir esse carro Esse aqui também Falou disso Ficou só um Tico, viu Um Tico? Não, ficou só um Tico Ah, pensei que tinha pegado um Tico lá na personal Opa Opa Engraçado, né, velho Vocês também me saíram devagarzinho Assim Olha isso Opa Opa Olha o Passat, velho Olha o Passat, velho Opa Opa Olha o Tico Olha o Tico Opa É parecendo o vídeo, né Agora vou pegar um carro Vou deixar Espera aí, só Fala pra galera aqui que aquele carro tem Fala pra galera que aquele carro tem lá Tem nitro, pinças de Ferrari, interior branco gelo, bancos da Porsche GT3 Então toma Velopado, tá? Acho que é velopado Velopado É duro Opa Alô, seu lindo Alô, gatão Opa Essa cor é maravilhosa, né? Nossa, você ouviu? Opa Opa Esse aqui pariu cabulho da porra Olha o circuito de transporte Opa 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 Olha essa cor, na moral, vai tomar no cupo do descal Mano, que material que é esse? Autaque Autaque? Autaque Caralho, garoto O bagulho tá muito lindo, velho É, o pior é que os caras tiraram de linha Não tem mais Tá a hora, irmão Tapa na cara da sociedade esse carro Tapa na cara da sociedade esse carro Opa Opa Sai de boa Olha essa maréia, olha essa maréia JTB Solutions E autaque, tá vendo? Oficial pra vocês Só que é esse que eu não te vi Vou até baixar o carro aqui na foto, velho Cadê o leão? 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 Cadê o leão da cabine? Eu vou ligar com o jota dele hoje, aquele viado que não colocou aí O bagulho tá bonitinho aí Que tapa na cara A pedra do Porsche Falou, hein Falou, falou, falou Opa Falou 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 Ui Ui Uiu Uu Mano, pelo amor de Deus, só um pouquinho daqui, isso não vai sair em cima Aí eu vou descapar a dança É, por causa do torque, né? É, mas o torque não vai E a mano salve também Sai quietinho Opa! 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 Esse Fiesta dá um tapa na cara do menino aí Opa! Oi! Você gosta de valeta no canal, né? Eu gosto! Valeu! Opa! 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 Tem que gravar, né? Marga, gostoso! Agora, meu canal! Primeira vez do canal, que um cara estranho te chama de gostoso. Não fui chamada de gay, não fui chamada de gay. Acho que, sei lá, ele deve até estar bêbado, ele nem pode dirigir bêbado. Vai tomar na sua cu. Vai tomar na sua cu. Comprou, porque quis. Boa noite, né? Sai de boa, viu? Opa! 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 Vamos lá ver ele, vamos lá ver ele Essa grama tá rostinha Rapaziada, o que vocês acham? A moda do Neon, já falei isso mil vezes Vale a pena voltar? Que vocês viram, mano Hoje já passou uns 15, 20 carros com o Neon, mano O bagulho tá, ó, fino A moda do Neon tem que voltar O bagulho é muito bonito, velho, na minha opinião Opa, umas duas hoje, hein Record mundial Você tá vendo? Mano, o pessoal tá meio cego, né A barba é mais legal que o Dan É por isso que ele não pode beber Valeu, obrigado Acabaram ela ali Agora 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 Nós vamos lhe procurar lá. Direito, no Natal. Chega, o veículo. Melhor do Norte. Vamos lá. Seguindo, já tinha bota. Vai lá do lado. Tive a bota. Vamos lá do outro lado. Vai baixar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.